A mudança segue até o dia 17 deste mês. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Juarez Ponticelli, é quem vai estar à frente do Estado. Raimundo Colombo fez a transferência temporária do cargo porque embarca em sua oitava missão internacional, dessa vez a Rússia. E o vice-governador Eduardo Pinho Moreira está em férias. Nós já temos assegurado uma grande empresa russa que fabrica turbina de usina hidrelétrica com muita tecnologia, uma das maiores do mundo, que vai se instalar na cidade de Caçador numa parceria com uma empresa catarinense, a FESA. Com a ida de Juarez Ponticelli para o Executivo Estadual, a Assembleia Legislativa passará a ser presidida pelo deputado Romildo Titon. A Casa Legislativa deve receber matérias importantes nos próximos dias, como o plano de cargos e salários da Segurança Pública do Estado. O PMDBista deve ser o próximo presidente da Alesc no ano que vem. Apesar de ter a maior bancada, o PMDB não presidia a Assembleia há 20 anos. A gente vai aproveitar para afinar a equipe que vai trabalhar comigo, conhecer um pouco mais da situação administrativa, da forma porque a grande maioria das licitações, dos contratos que devem ser renovados, serão de minha responsabilidade no ano que vem. Enquanto estiver à frente do Estado, o governador em exercício, Juarez Ponticelli, pretende dar prioridade ao aeroporto regional de Jaguaruna e a pavimentação da estrada que leva ao Santuário Albertina Berkenbruck, no município de Imaruí. O deputado estadual também revelou que pretende deixar o Legislativo para passar a integrar o Executivo nas eleições do ano que vem. Não serei mais candidato a deputado estadual nem a federal. Eu trabalho, e o partido sabe disso, trabalho na busca de um espaço majoritário. Sobre as composições da possível chapa, o deputado nada adiantou, mas comentou o fato do Partido Progressista ter sido o principal opositor dos governos estaduais de Luiz Henrique da Silveira. Depois de 11 anos, o PP volta ao Executivo, dessa vez como aliado ao governo do Estado, já que Colombo e Luiz Henrique assumiram a parceria nas últimas eleições. Quem não evoluir, e se a gente não atentar a essas mudanças, acaba ficando no isolamento como nós ficamos. Acho que o partido compreendeu que precisa compor, porque sozinho ninguém ganha mais.